Olá, irmãos, graças e paz, irmãos, da parte de Deus, da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. Vemos aí tempos difíceis, tempos de luta, tempo de nos preocuparmos com um inimigo tão feroz e até mesmo perigoso, dependendo do ponto de vista, muito traz causa, traz realmente temor. E não é para menos, toda a autoridade epidemiológica e toda a autoridade de saúde está nos alertando, nos dando aí realmente o direito de nos precaver, né? Sermos precavidos e também não desafiar um vírus tão eminente, né? Que, como é o momento, pode atacar, seja quem quer que seja, né? Nós vimos aí que até os que estão ali de frente, os médicos, estão também sendo atacados, né? E aí, as autoridades eminentes, vestidas de autoridade, que são os seus, nós temos no país o chefe de Estado maior, que é o presidenciário, presidenciários, né? Presidente. E aí, os seus três poderes também, que é emédio e também força, legislativo, executivo e o judiciário. E aí, os ministros, né? De diversas secretarias, né? Nos dando aí, nos alertando para a gente ter cuidado, né? Todo cuidado é pouco, né? O fator principal é você poder realmente fazer a sua higienização, né? Não achar, eu não estou na área de risco, então eu vou me relaxar, não. Não pode relaxar. Nos cuidadosinho básico, é bom que traz realmente uma... Um certo conforto, né? Mas não nos... Não se deixar, né? Se desdeixar, né? Aí, me não pega, porque eu não estou na área de risco, porque eu não estou em evidência, né? Evidência. Mas pode sim, viu? Pode, pode vir aí essa... Esse repentino, né? Essa coisa de repente. E você também ser agravado com esse vírus tão surdo. Tão surdinamente ele ataca, né? Não trabalha na área de saúde. Não tenho nenhum conhecimento de saúde. Então, não sou o mais adequado para estar aqui, a mente, dando esse alerta ou alertando os meus amigos, os meus irmãos, cristão, também não cristão, né? Que, de certa maneira, respeita o evangelho, considera o cristianismo também como uma... uma força de autoridade eclesiástica, porque tem coisas que, de repente, talvez a ciência não prova. Mas é fato, né? Pessoas sendo curadas de enfermidades totalmente desconhecidas da medicina, porque a medicina, ela quer crer para ver. Mas nós não vimos, mas cremos. Todos os cristões que receberam a Cristo através do evangelho, dos doze discípulos, dos apóstolos, que acumularam em 120, mas se espalharam por todo mundo. Então, aí também a gente crê também, né? A gente crê também nessa verdade. E essa verdade, por si se explica, por si se... se proclama, né? Que Cristo veio no plano virginal, né? Virgem. E aí, nasceu com o nascimento comum, como qualquer mulher sente dor no seu período de que vai dar a luz, né? Teve o mesmo período de gestação. Então, não tem por que a gente ignorar, porque até então a história por si se explica, né? A história por si se relata, né? Então, no Brasil e no mundo, alguns países que aceitaram o cristianismo como uma maneira de vida, uma razão de viver, não passa tamanha necessidade. Passa privações, mas tamanha necessidade num contexto diabólico, num contexto maligno, não passa, né? Mas aí tem a chamada as suas... os seus partidos, né? Alguns partidos aí... comunista, que a palavra comunista vem tudo de comum, mas você vê que não tem nada em comum, bota a farda pesado, é tirania, é... até mesmo leis perversa, e não aceita o cristianismo como uma maneira de escolha, né? Nós temos que parabenizar o Brasil, que o Brasil é um Brasil laico, vamos orar por isso, vamos orar a finco, para que a mente não venha a mente um presidenciável, miserável, ruim, ordinário, que não teme ao Senhor Jesus Cristo, que não teme as coisas que estão escritas na Bíblia, né? Como diz o Itálio Mundano, dê o poder ao homem, você vai saber quem é a pessoa, né? Dê o poder ao homem, e você vai saber de fato quem é ele, né? Então, todo mundo que não possui um poder, ele é manso e tranquilo, mas dá o poder a ele, tem a ele a máquina pública, tem a ele o Exército, Maria Aeronáutica, tem a ele realmente todo o contexto militarismo, que você vai ver quem é ele. Então, o comunismo vem para isso aí, né? A lei comunista vem para isso aí, para simplesmente botar um povo que fique calado, que não diga nada, né? Não se espresse de nada, a mesma coisa o militarismo, as forças armadas tomando a rédea de um país, você tem que ficar chamada a moda assada. Então, vamos orar para o país chamado Brasil, e alguns países que realmente aceitam o cristianismo como uma forma prática e linda de viver, que não saia, não saia do país chamado Brasil, e nem do de Israel, e nem dos Estados Unidos, que ainda ainda é uma nação com os judeus ou o senhor, é uma nação que realmente proclama liberdade, liberdade de religião, né? Porque quando eu falo religião, eu não falo religião assim, bem arquitetada, bem planejada, aquela coisa toda, não. Porque religião é aquele que liga a Deus, é chamada religião, é a palavra que liga a Deus. Então, se o único que liga a Deus e que quer realmente uma verdade exclusiva ou inclusiva é Cristo, é o cristianismo. O cristianismo, ele confessa a Deus como único, como um todo, um Deus invisível, um Deus que nós não vimos o rosto, mas é um Deus que ele sempre aplaca a sua ira conforme o arrebetimento do povo. que a Bíblia diz que Deus não se satisfaz no cartilho do ímpio. Deus não quer lançar ninguém mais. Como nós somos um ser tripartido, corpo, alma e espírito, onde tem sua função que na verdade é até mesmo uma coisa até desconhecível. A gente não conhece esse ser tripartido que no corpo é tato, visão, olfato e audição e paladar. Então, essas cinco funções são o corpo. O corpo. Agora, a questão, um lado espiritualmente falando, a alma é mente, vontade e emoção. São essas três coisas aqui, mente, vontade e emoção. O espírito é intuição, comunhão e discernimento. Muitas vezes a pessoa diz sim que está errado, mas no espírito. Mas sua alma diz não, houve sim um fato que eu fiz isso. Ou não, eu fiz porque deu lugar. Então, por um lado, a alma luta contra o espírito e o espírito é aquele que você errou, você fez, se arrependa, volte para o seu lado luz, do seu lado Cristo, do seu lado cristianismo, se arrependa. E é bíblia daquele que confessa seus pecados e se arrepende e receberá de Deus o perdão. Então, aí temos só o cristianismo para combater essas irrealidades, essas outras religiões que não proclamam o arrependimento, o amor, a sinceridade, a comunhão, o querer estar junto, o querer ser a máxima. O que tem a ver esse vírus com o cristianismo? Tem tudo a ver. Porque se o cristianismo não crê que Jesus Cristo faz se conviver todas as coisas em Deus e no Espírito Santo, não. para que viver um cristianismo falso, um cristianismo que você não crê que Deus liberta, que Deus cura, que Deus leva arrependimento e que Deus realmente leva por sede de Abraão. Porque todos nós hoje vamos estar esperando todos que morreram confessando a fé cristã, todos que confessam a Cristo como o único salvador da sua vida, como o único autor e consumador, vão morrer, vão ceder essa matéria, mas vão esperar o juízo também. algumas passagens eu vou ler aqui e você vai ver na outra tomada que eu li que esse é o primeiro esse primeiro vídeo que eu estou mandando para todos em comum e vou mandar para os grupos que eu estou também inserido. Vamos ter assim um julgamento e o julgamento vai ser criterioso, o julgamento vai ser conforme também aquele que você se esforçou, porque se hoje eu sou cristão e estou me esforçando para Cristo morar em mim, para Cristo viver em mim, então por que que Deus vai me condenar, por que que Deus vai me expulsar se eu crio meu filho como o verbo vivo e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vivem sua glória como a glória do mundo e o reino do Pai cheio de graça de verdade. Então eu sigo a doutrina cristã, a doutrina bíblica, a doutrina que alguns restauradores e alguns que realmente foi da época de Martinho Lutero mudou a história do cristianismo hoje é protestantismo e o católicismo romano então o protestantismo vem protestar com muitas muitas religiões que querem impor e eu não vou dizer o nome não para não dizer que eu estou sendo tolerante dizendo que eu não tenho tolerância religiosa mas duas forças que batem de frente é o cristianismo e o católicismo romano o cristianismo porque realmente Martinho Lutero lançou 90 teses ou 96 teses sobre muitas coisas que para o católicismo romano era sufocado que ainda sufoca ainda que ainda sufoca ele ainda que é ser a meretriz de todo o governo mundial é o católicismo romano então o cristianismo ele vem trazer aí paz amor unanimidade fidelidade domínio próprio mansidão é isso que o cristianismo vem trazer a bandeira da paz uma bandeira verdadeira não falsa até hoje o cristianismo o cristão pode tomar tapa na cara pode ser carnecido pode ser sufeteado e não pode dizer nada mas ainda nós como um lado como um todo ainda nós não temos preparado preparado para ter realmente essa verdade mas por por causa disso Deus vai nos rejeitar se eu lutar pelo meu direito se eu lutar pela minha família se eu lutar pela minha vida se eu lutar pela vida comum Deus vai me discriminar Deus vai me rejeitar porque se formos olhar todo o tempo o povo de Israel quando sai quando sai do Egito e vai ser inserido na terra na terra prometida guerreou porque até então o povo não queria então quando você não quer o cristianismo como uma forma como uma prática de vida como uma uma verdadeira vida para você viver então você tem que lutar para realmente você não perder essa verdade que Cristo te deu que está escrito na Bíblia Segreta onde tem onde realmente João Ferreira de Almeida foi realmente um dos um dos que lançaram a Bíblia Sagrada e volto já já que a Bíblia Sagrada que a Bíblia Sagrada